A CIDADE NO BRASIL 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 É um quadro tão pequeno E trabalhámos todo e tanto Para aqueles números Esta é, digamos O espelho do nosso trabalho Os nossos resultados foram bons Muito bons Reparem, segundo ciclo Primeiro ciclo 95 Estamos um pouco abaixo da média nacional em termos conscientes que temos de trabalhar em muito. No segundo ciclo, 99% de sucesso, a média nacional de 94. No terceiro ciclo, 96%, a média nacional de 91. Em cima do secundário, a nossa média, 87% e a média nacional de 81%. Profissional está igual, mais ou menos. Portanto, estamos muito bem e os meus parabéns a todos pelos seus trabalhos que fizeram. Depois da atribuição dos diplomas aos vários alunos do quadro de mérito, referência para um conjunto de intervenções, a começar logo pela Presidente do Conselho Geral do Agrupamento, Rosa Lopes, que começaria por referir que todos beneficiam com uma educação de qualidade. A escola é um local de aprendizagem, não é verdade? Todos vamos beneficiar, se tivermos uma educação de qualidade. Beneficiam todos, não são só os nossos alunos. Beneficiam os professores, beneficiam os familiares, beneficia a comunidade educativa. E como tal, todos teremos, como disse a nossa diretora, remar para o mesmo lado. Portanto, eu penso que, eu já disse isso na outra recepção, eu penso que vocês poderão ficar tranquilos, vamos ter um ano tranquilo, com sucesso, porque efetivamente, acho que podem confiar, confiar em nós, confiar no pessoal docente, que é o pessoal docente com experiência, os funcionários que são atentos e, portanto, estão atentos ao bem-estar dos vossos filhos. Há a nossa direção, que é uma direção, portanto, também interessada e atenta. E penso que, portanto, vocês podem efetivamente confiar e nós faremos o nosso melhor para que os vossos filhos recebam uma educação de qualidade. Por outro lado, eu penso que nós também, deste lado, iremos começar um ano confiantes, porque, efetivamente, sabemos que vocês, os pais, os encarregados de educação, irão com certeza também fazer o vosso melhor e colaborar com a escola. Portanto, não se esqueçam que a escola, e mesmo para os nossos alunos, a escola, efetivamente, é um local de convívio e de muitas aprendizagens. E, sobretudo, não são só os conteúdos, não são só os conhecimentos que nós vamos transmitir. Também queremos transmitir os princípios. E, como tal, portanto, precisamos da colaboração de todos. Escola, família, os alunos, certo? Daqui eu penso que sim, que será um ano tranquilo, um ano com muito trabalho, exigente, mas que todos nós iremos cumprir a nossa função, o melhor que pudermos e o melhor que soubermos. Presente também esteve Luís Costa, representante dos antigos alunos do agrupamento, que deixou o seu testemunho pessoal quanto à importância da escola naquilo que é o percurso de vida de cada aluno. Eu só queria testemunhar a importância da escola no nosso percurso de vida. é aqui que nós nos formamos para dar continuidade às tarefas que a sociedade nos pede e que nós temos que ter disponibilidade para tal. Queria testemunhar também a importância de duas coisas que foram aqui comentadas já hoje. Vocês hoje começaram a ser os alunos grandes da escola. E a prova disso é que o silêncio imperou a partir da altura em que alunos mais novos saíram. Ter dois ouvidos e uma boca significa que nós temos que ouvir muito e falar quando é a nossa vez. A outra questão é a pontualidade. Falou-se aqui da pontualidade na escola, nós lá nas empresas que vos esperam, quando marcamos uma reunião para as nove horas, não é para chegar tudo às nove horas e começar a falar do fim de semana e do fim de férias. É para chegar um quarto de hora mais cedo, falar daquilo que nos apraz e às nove horas começarmos com os assuntos que dizem respeito à reunião. A segunda nota que queria deixar é a Associação dos Antigos Alunos ter muito gosto em estar presente nestas cerimónias. Nós vamos fazendo alguns eventos. O próximo encontro é no próximo dia 20 de outubro, em que juntamos normalmente uma centena ou mais de alunos. Esperamos por vós quando terminarem os vossos cursos e começarem a vida profissional. E temos sempre o gosto de dar à escola para entregar a um aluno que termina o 12º ano um cheque, normalmente, de 500 euros, que é atribuído a um aluno que tem melhores classificações e, simultaneamente, algumas carências económicas. Augusto Barros, o Presidente da Junta Urbana, foi também uma presença nesta sessão de recepção aos pais encarregados de educação. Aproveitou para abordar a parceria que a Junta tem com o agrupamento de escolas, nomeadamente quanto à conservação dos estabelecimentos de ensino. É com gosto que, de facto, me encontre aqui na qualidade presente da Junta Urbana, pois temos um vasto leque de escolas que estão no nosso âmbito, no âmbito de trabalho, e de parceria com os agrupamentos, com os professores, coordenadores, é a nossa missão. Há uma delegação de competências que estão em primeiro lugar, nós seramos os primeiros a entrar nas escolas, na base dos apoios, daquelas pequenas coisas que aparecem, é uma porta que se estraga, um vidro que se parte, é mais uma rede que se estragou, portanto, seja por nós todos que nós estamos na linha da frente. E tenho me dado bem com, desde os diretores, aos coordenadores e professores, tenho tido uma amizade e uma interligação e uma parceria ao longo destes anos que é de enaltecer e, portanto, é essa a razão que nos leva a andarmos cá e que, no fundo de tudo, é uma parte daquilo que é para os vossos filhos, pois, sem condições, sem as salas, sem a parte de respeito aos patos de recreio, estar em condições, seria muito bom para os vossos filhos. É uma ligação muito, muito ativa no dia-a-dia e que, muitas vezes, nós temos de estar atentos à primeira chamada, até por a primeira à segunda. Portanto, também haja um bom ano, um letivo, um ano de êxito para os vossos filhos e os pais têm uma palavra sempre no final a dar, pois, se os pais não puxarem pelos filhos, não pode ser só na escola, tem que começar em casa. Obrigado a todos. A fechar, Alcine Gonçalves, da Associação de Pais Encarregados de Educação, que começaria por felicitar alunos e pais pelo mérito conseguido. Viemos aqui e assistimos a uma cerimónia digna dos alunos que conseguiram mérito relevante e eles foram parabenizados e felicitados. Também nós os devemos felicitar como pais. Os meus parabéns a todo o corpo docente e a todos os alunos que conseguiram estes resultados de mérito. Para vocês, que estão agora a iniciar, acho que vocês têm que perceber que há na vida um sentido de verdade pelo aquilo que nos é dado e também há um sentido de responsabilidade. Há na vida três R's que são importantíssimos, que nós fixemos de uma vez por todas. O primeiro R diz respeito, há respeito por nós próprios. O segundo R diz, tem a ver com o respeito pelos outros, que também já aqui foi enaltecido. E o terceiro R, que às vezes as pessoas falam, é da responsabilidade. E eu vou-me ficar por este R. A responsabilidade. A nossa responsabilidade como pais, a responsabilidade que nos cabe no âmbito de sermos interlocutores com os nossos filhos e também interlocutores com os professores e internos a ajudar-nos a cumprir uma missão, que é saber dar os valores e apontar rumos. Sermos o farol, quer daquilo que nós queremos para os nossos filhos, mas principalmente saber-nos levar-los a descobrir qual é o rumo que eles querem levar para a própria vida deles. A escola ajuda porque forma. Os pais ajudam porque educam. E estes dois conceitos, que embora se interagem, não nos podemos confundir. Nós não podemos nunca vir aqui e colocar em causa aquilo que é feito através da docência. A docência prova-se que consegue atingir níveis de excelência, mas não é perfeita. Permitam-me que seja justo e humildemente, através da flor, reconheça o trabalho dos professores. Que reconheça o trabalho de todo o corpo docente. Que reconheça o trabalho dos políticos que se esforçam. Que reconheça o trabalho dos funcionários. Que reconheça o trabalho de todos quantos já foram ou ainda estão ao serviço da docência. Porquê? Porque as coisas valem pelo que custam. E o que é que vale? O que é o valor? O valor são as ferramentas que vocês vão ter para a vida. E o que é que custa? Trabalho, muito trabalho, de quem passa horas a preparar, a lacionar. E de quem passa horas a esforçar-se por ser, receber essa mesma sabedoria. Isso é aquilo que vocês levam para a vida.